No início do ano, um homem foi assassinado a tiros e teve o corpo carbonizado dentro de um carro lá na cidade de Água Branca, no sertão de Alagoas. A gente tem novidade desse caso, viu? O repórter Leandro Santiago conta pra gente agora, tudo ao vivo. Leandro, o que é que tem de novo nessa história é com você. Um caso bastante estranho, né Douglas? A gente falou sobre esse caso na programação da TV Pajussar, o assassinato do Marcos André de Lima Santos, lá de Água Branca, no sertão alagoano. Um dos suspeitos de participação no crime foi preso. Pra quem não se lembra, esse caso foi no final do mês de janeiro, o Marcos André estava em casa, noite de domingo, quando foi chamado pela namorada que dizia que o carro estava com problemas na L145. Ele foi de moto até o local, estava ajudando ela, até que um trio abordou o casal e começou a atirar no Marcos André. Esse trio então pegou o corpo, jogou dentro do carro da namorada do Marcos André e queimou o veículo, o corpo carbonizado, o carro também. Desde então a polícia vinha investigando o caso e agora chegou a um desses homens que teria participação nesse crime. O delegado Rodrigo Cavalcante nos mandou um vídeo e dá mais detalhes. Vamos ouvir. Conseguimos localizar, conseguimos capturar, prender um dos investigados pelo fato do crime ocorrido naquela oportunidade. Então, uma missão cumprida. Só agradecer ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, agradecer a todos que, da maneira direta e indireta, colaboraram para o êxito dessa missão e dizer agora que os trabalhos estão concluídos e que não traremos a vida de Tom Tom de volta, mas tenho a certeza que a unidade, através da instrução criminal, virá pelo devido processo legal. O Tom Tom que o Rodrigo se refere é exatamente o Marcos André, como ele era conhecido em toda a cidade de Água Branca. O caso que agora vai ser investigado pela delegacia de Delmiro Gouveia segue sob sigilo, exatamente para evitar qualquer risco às investigações. Mas assim que a gente tiver informações sobre mais suspeitos de envolvimento nesse caso, a gente vai dar aqui no Balanço Geral em toda a programação da TV Pajussara. Mas, de certo, um caso muito estranho, né, Douglas? Essa pessoa estava ajudando a namorada, de repente pessoas vêm, atiram nele e carbonizam não só o corpo, como o carro da namorada do Marcos André. Volto contigo.